Dá um pezinho? Dá um pezinho! Você quer café? Cadê o cafezinho? Dá um pezinho! Canta aí uma musiquinha! Glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia! Oi! Oi! É o que é, lor? Olha, pega dela assim, ó! Ah! É o que, lor? É o que, Lour? Pô, Lour, o que você está dando a gente, Lour? Fala alguma coisa. Fala alguma coisa.